Bom, hoje eu sou considerada a melhor taróloga do Brasil, né? Se você quer saber a verdade sobre a sua vida, é só me procurar. Mais uma pergunta aqui. Antes eu me sentia um leão, uma leoa, e hoje me sinto apenas uma humana. Ai, meu Deus do céu! Gente, eu não entendo essa mania que as pessoas têm de se comparar com o animal. O animal não pensa. Aí a pessoa diz, eu era um leão, uma leoa, que só come, dorme, caça, não faz mais nada na vida. Agora, ninguém diz que, ah, eu gostaria de ser um elefante, um chimpanzé, uma sucuri, uma jararaca, né? Um bicho preguiça, todo mundo quer ser cavalo, leão, tigre. Ai, que ridículo, gente. Ai, eu não tenho paciência. Desculpa, eu nem vou tirar a carta pra você, porque você realmente esgotou a minha paciência. Vai fazer uma terapia, procurar ajuda, pra ver se desencana desse leão que não tem dentro de você. Acorda, né? Pelo amor de Deus.